Eu vejo na televisão A tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais Novas notícias de guerras imortais ... do 5, né? Mas vamos lá Nós veio sempre acompanhando aqui com o Baby Sal E essa é uma cena Mas enfim Obrigado pelo convite Obrigado ao TCE Além de estar muito sem voz E muito cansado Nessa semana no ofício Semana que a gente começou a CPI das Armas A gente começou na segunda-feira Então O meu estado agora Reflete o que está sendo A CPI das Armas com uma semana Imagina com cinco meses Mas enfim É um desafio talvez maior do que Do que foi a CPI das Milícias Que eu também presidi E... Mas eu tinha um compromisso Porque eu não queria desmarcar Não queria deixar de vir aqui Porque eu vi durante a campanha, né? Eu fiz um debate nesse mesmo Auditório durante a campanha E tinha prometido Que independente do resultado da eleição Eu voltaria Para o próximo debate que me convidasse E aí vocês me convidaram Para o debate na semana Da CPI das Armas Mas... Mas vim Porque tinha o compromisso E era fundamental É... Bom, eu quero fazer um debate Sobre segurança pública Acho que essa mesa Está muito bacana Porque ela Ela, de alguma maneira Pode ser complementar, né? Eu acho que tem uma riqueza Muito grande de olhares Aqui sobre a segurança pública É tudo isso Está sendo debatido mais um pouco Então, não necessariamente A gente tem que ficar Nos mesmos temas Que em algum momento Eles se relacionam Eu vou tentar falar de coisas Que os meus companheiros Ainda não falaram, né? E eu vou tentar provocá-los Para que o debate Possa ser rico, né? A gente fala muito Em segurança pública Todo mundo fala Em segurança pública Do aposentado Do senhor Do professor do trabalho Na sua casa Do porteiro A universitário Todo mundo Emite opinião Sobre segurança pública Porque, óbvio Esse é o grande debate Foi o grande debate De todo o século XX Muito difícil Que não seja O debate do século XXI O debate que a gente Tem que fazer Dentro de uma universidade Principalmente Ele tem que ser Um debate mais responsável Na universidade Não é possível A gente fazer esse debate Na lógica do senso comum A universidade Precisa quebrar isso A universidade Tem a obrigação De ser um pouco mais profundo De ser um pouco mais responsável Do que pensam Do que falam Vocês são privilegiados Vocês estão numa universidade Vocês estão buscando Uma formação Vocês vão daqui a pouco Estar trabalhando No jornalismo No direito Enfim Não sei Todos os cursos Que aqui estão representados Mas a gente precisa Quebrar o senso comum E uma das principais lutas Da segurança pública É exatamente De caráter pedagógico E aí uma pergunta Que eu faço sempre É a seguinte O que é uma sociedade segura? O que faz uma sociedade Ser segura? É a quantidade de polícia Que tem nela Dependendo do discurso Parece sim O que faz uma sociedade segura Não é a quantidade Aliás Uma sociedade que precisa De muita polícia É porque ela não tem Segurança É o contrário É o contrário Os elementos Que poderiam nos garantir Uma sociedade segura Não são dados Por isso A gente precisa De muita polícia Então quanto maior O desejo Do crescimento Do efetivo Policial É porque mais insegura Está a maior sociedade Isso parece um tanto Quanto óbvio Mas não é Na hora de você Definir o orçamento Não é na hora De você definir As políticas públicas Para os setores Elementares da sociedade Uma sociedade segura É que garante A educação pública Na qualidade Uma sociedade segura É que você tem Direito à saúde Pública De qualidade Que não tem Maracutaia e corrupção Na hora de comprar remédio Uma sociedade segura É que o transporte Atende o interesse público E não ao dom Da empresa de ônibus É essa Uma sociedade segura Uma sociedade segura É aquela que garante Direitos elementares A todos Os cidadãos E não só alguns Então o debate Sobre segurança pública Não é E não pode ser Um debate Sobre que polícia Nós vamos ter Esse é um dos debates Esse é um dos debates E a polícia Que nós temos Se a legou Se a legou O que é que tem que fazer Tem muitos debates Sobre isso A gente acumulou Muita coisa Ao longo dos últimos anos Sobre isso Agora O debate Sobre segurança pública Ele necessariamente Tem que ser um debate Muito maior Do que um debate Sobre polícia Ele é um debate E é esse O debate que eu quero fazer Aqui no pouco tempo que tem Sobre Estado Sobre a relação Do Estado Do poder público Com a sociedade E não da polícia Com a criminalidade Porque senão A gente reduz demais Esse debate O debate sobre polícia E criminalidade Ele é muito pontual Ele muda De uma década Para outra Ele muda De um ano Para outra E você não avança O grande debate Sobre que sociedade segura Nós queremos E nós podemos construir É a relação Estado Sociedade O debate Sobre segurança Não poderá ser feito Com algum nível de eficácia Fora do debate Do Estado Eu não vou discutir A segurança Discutir no final de Interapar O marxismo O IP O fulano de tal A criminalidade O assalto Isso não vai me levar A ter uma sociedade segura O grande debate Que eu estou propondo É o debate Sobre Estado O que eu quero dizer com isso? Né? Durante algum tempo A gente aqui No Rio de Janeiro Principalmente O Kik já falou sobre isso Eu vou passar rápido A gente viveu Durante muito tempo Com a lógica Da guerra O Rio de Janeiro Está em guerra Foram muitos os governantes Que falaram sobre isso O Rio está em guerra O Rio está em guerra Né? Em nome da guerra Na lógica da guerra Qualquer um que entra Na guerra Precisa eliminar O seu inimigo Na ditadura Quem era esse inimigo A ser eliminado? O comunista O subversivo O jovem Os estudantes Né? Aliás Tem um professor aqui Que era Um dos inimigos Infelizmente O primeiro do atu Nunca vim pra cá Na época ele viria Né? Mas Né? Enfim Essas Essas coisas O tempo muda Né? Então o que que acontece Nesse momento? Você Você tem um inimigo público Que precisa ser eliminado Precisa ser destituído De existência Né? Hoje quem é o inimigo? É o subversivo? É o comunista? É o cara que está com a camisa E o tio levado? Não Isso você compra em qualquer shopping Né? O inimigo mudou O inimigo não é mais Quem pensa Quem se organiza Quem luta O inimigo hoje É quem sobrou Da sociedade de mercado Eu não sei Quem é o inimigo Eu não sei Quem é o inimigo Mas Me senti num interrogatório Eu não sei É, confesso Eu não sei Quem é o inimigo Mas eu sei A cor que ele tem E sei onde ele mora Né? Quem é o inimigo Eu não sei Mas sei a cor que ele tem E sei onde ele mora O técnico do exército Quando vai às ruas Em busca da segurança Hoje Ele aponta Para as universidades Ele invade os campos Universitários Como poderia fazer Na década de 70 Não Ele aponta para onde? Para a favela Porque vem de lá A ameaça A ameaça a quem? A ordem E aí entra O decisivo papel do Estado Aí entra o decisivo papel do Estado O papel do Estado É garantir segurança Não O papel do Estado É garantir ordem Porque o Estado É um instrumento E aliás A palavra ordem Nunca esteve tanto na moda Né? Secretaria de ordem pública Estava cheio de miliciano lá Né? É Um monte de presas Agora na Rio eu tinha E a figura que virou Fiz com o cara Não tem nada a ver com isso Né? Não, eu que virou Uma coisa a ver com isso Não, eu que virou Por aí vai Prefeito Não tem declarações sobre isso É uma festa Né? Enfim, mas Vamos chegar lá Aos poucos a gente avança A ideia da ordem É uma ideia de controle É uma ideia das relações internas Na sociedade O debate sobre segurança pública Que a gente está fazendo hoje Não é o debate Da construção de uma cidade segura E sim Que instrumento nós vamos usar Pelo Estado Para garantir a ordem Esse é o grande debate Que está colocado Né? Não sei se a minha voz Está falhando Ou se o microfone Também está falhando Acho que as coisas Né? Então Eu quero pontuar algumas coisas Por exemplo A relação Estado-periferia Isso eu já conversei muito Com o Pimentel A gente tem Boas conversas É A relação Estado-periferia Né? Como é que é essa relação Estado-periferia? Quer ver um discurso Que eu não gosto E que é muito forte Na esquerda Na esquerda do Pimentel É muito forte O Estado é ausente da favela Todo mundo já ouviu isso Não já? O Estado é ausente da favela Não é ausente porra nenhuma Que o Estado é ausente da favela Quem disse? Onde é que esses caras se elegem? Onde é que eles compram o voto? Como é que o Estado é ausente? Não ter política pública É política pública Não ter política de educação Não ter política de saúde É política Não é um descuido Não é um esquecimento É um projeto É pra ser assim O Estado não está ausente Esse é o Estado Esse é o Estado O que tem que calar O que não garante direitos O que não garante direitos Esse Estado reproduz A elite política corrupta Que a gente tem A polícia é corrupta Claro A polícia será sempre corrupta Enquanto ela for um instrumento De uma elite política corrupta A nossa elite política É corrupta E produz uma polícia corrupta Pra sustentar a ordem Que alimenta os dois É óbvio É esse o debate Que a gente está fazendo hoje E está tentando resistir A elite política Se reproduz Nos centros sociais Que se estabelecem Onde é o Leblon? Não Onde o Estado é ausente Não é ausente Esse é o Estado Produzido por essas pessoas Que se alimentam Vira e enriquece desse Estado Ele não é ausente Ele é construído pra isso E é eficaz É vitorioso esse projeto É escroto Mas é vitorioso É isso mesmo Então O que a gente precisa Estar tentando entender Nesse momento É que essas coisas São produzidas Eu separei muita coisa Meu tempo está acabando Mas É O sistema prisional Por exemplo Que é esquecido Não entra no debate De segurança pública O Pimentel tocou O Pimentel Tem uns dados aqui Que são sensacionais Que eu atualizei E é muito interessante O que acontece na década de 90? Na década de 90 Consolindo em determinado momento E modelo Econômico Vitorioso No Brasil E boa parte do mundo O Brasil na década de 90 Não muda na década de 80 Esse momento na década de 90 Ele é crucial Olha o que acontece Na segurança pública Que a gente chama Na relação Estado Sociedade Quem não serve a essa ordem É retirado dessa ordem Ou morre Ou é eliminado Ou é preso Que não deixa de ser Uma morte Uma eliminação Apenas de morte social Olha o que acontece Na década de 90 Reparem-se Isso é à toa Esses dados são Entre 95 e 2009 A população carcerária brasileira Cresceu 319% Entre 95 e 2009 Ou seja Fundamentalmente Pouco mais de uma década Não chega em uma década e meia 319% Na relação Para 100 mil habitantes A gente está De 95 presos Para cada 100 mil habitantes 95 Para 246 presos Para cada 246 presos Para cada 100 mil habitantes É um crescimento Impressionante A população brasileira Cresceu 11% De 2000 e 2009 Não vou repetir as frases Que estão no filme Mas a população brasileira Cresceu 11% De 2009 A população carcerária Cresceu 203% É esquizofrênico É esquizofrênico Você tem uma proporção Que é inacreditável É o cálculo que a gente fez Em 2081 Tem 90% presos Em 2083 Está todo mundo na cadeia Sucesso absoluto É, mas é assim Só fazendo essa conta Para a gente se dar conta Do que está acontecendo Mas sabe por que Que a gente não se deu conta ainda? Sabe por que a gente não se deu conta ainda? Porque esse instrumento É um instrumento Para retirar da sociedade Aquele que nós Não queremos nela Por isso que nós Não nos incomodamos Porque não somos iguais São os outros São os outros Então não nos incomoda Não nos atinge Porque nós não nos enxergamos Passando por isso Há uma briga pedagógica Nesse sentido De entendimento De olhar Esse é o desafio Que está colocado Para a gente pensar A segurança Eu não posso pensar Que uma sociedade segura É aquela que me permite Fazer tudo o que eu quero Não Essa não é uma sociedade segura É uma sociedade Egoísta Para ser gentil A palavra que vem Na melhor lista Não foi essa Como já falei Muito palavrão Para por aqui É Para por aqui não As milícias São exatamente A sofisticação Do que eu estou dizendo A milícia É a sofisticação Disso A polícia Sempre fez O jogo sujo Da elite política E eu estou com isso Defendendo a polícia Não, estou deixando A porrada na polícia Só que estou dizendo É só na polícia Você não vai resolver A polícia É só na polícia Né A milícia sempre fez O jogo sujo Das elites políticas Chega um momento Que uma parte Das policiais Que faziam esse jogo Falou assim De porra Que era participar também Né Então Durante O período de 2000 e 2006 Esses caras Que sempre foram agentes disso Fazem o que? Não Eu não vou mais garantir A campanha do fulano Agora o candidato sou eu Agora eu vou abrir Um centro social Agora eu controlo o gás Agora eu controlo o gato anéis Agora eu controlo a van Eu não vou mais garantir Esse controle pra alguém Agora isso é meu Eu vou participar Né E eu sou candidato A vereador Elegem três vereadores em 2004 Elegem um deputado estadual Em 2006 E ajudam a eleger O meu secretário de segurança Deputado federal Também em 2006 A milícia É exatamente A relação Estado-sociedade No que há de mais podre Ganhando projeto de poder É isso Crime e polícia Política Não se separam mais No Rio de Janeiro É isso que ganha O contexto Do debate Sobre segurança pública Né E que a gente tem Enorme dificuldade Porque havia uma briga pedagógica Eu também até lembro disso Eu levei um ano e meio Pra conseguir abrir a CPI Das milícias Sobre Porque a equipe do dia Foi bárbaramente torturada Não foram assassinadas Foram bárbaramente torturados Na favela do Batam Se não fosse isso Eu não teria conseguido Abrir a CPI Sozinho Então esse jogo É um jogo político É um jogo pedagógico Que não é simples O debate Mas que precisa Necessita De um envolvimento Cada vez maior Para as pessoas Nesse debate O debate sobre segurança pública Não é um debate Só de especialistas Não é um debate Só da polícia É um debate Que todo cidadão Precisa fazer E quem está na universidade Não tem a possibilidade De fazer Tem a obrigação De fazer É isso Vamos para o debate Obrigado